As primeiras semanas de maio são consideradas muito importantes para o comércio varejista, já que esse é um dos melhores períodos do ano para as vendas do setor, graças ao Dia das Mães. O problema é que nos últimos tempos a sensação de insegurança aumentou devido ao registro de furtos e roubos. Com isso, a CIVI e Polícia Militar estudam novas ações para frear a criminalidade, como explica o Jonas Loureiro. A reunião entre a CIVI e a Polícia Militar aconteceu na última quarta-feira, dia 19, e abordou assuntos importantes para o comércio e a segurança do comércio aqui em Varginha. Estou aqui com o Anderson Martins, que é presidente da CIVI, que vai contar um pouco para a gente a respeito do que foi abordado nessa reunião. Bem, nós pedimos à Polícia Militar, ao Sargento Paulino, que esteve conosco, que aumentasse o número de rede de comerciantes protegidos. Nós temos aqui no centro já uma rede, temos no Sion mais uma e a rede de postos protegidos também. Então, nós pedimos que fosse aumentado esse número de redes, porque alguns comerciantes que não participam dessas redes estão reivindicando isso. Como nós temos alguns casos de furtos e roubos, essas pessoas se sentem um pouco desprotegidas. Pela rede, eles poderiam se conectar mais rapidamente com a polícia e informar, inclusive, a respeito de suspeitos. Você tem uma ideia de quais lugares tem acontecido mais roubos e furtos aqui? Olha, em todo o centro comercial, em alguns bairros também, tem comércio sendo atingidos. E nós reivindicamos não só o aumento da rede, mas também o melhor uso das câmeras da Polícia Militar, que estão pelo centro da cidade, rondas. Nós pedimos para que a base móvel da polícia ficasse mais fixada aqui no centro, para que pudesse, pelo menos, inibir os furtos. Enfim, cumprindo o nosso papel que a CIV tem de representar o comércio de Varginha e as demandas que vêm surgindo. E, realmente, tem havido muita demanda para que se aumente a segurança no centro da cidade. E a polícia já deu uma previsão, uma resposta a respeito das medidas que serão tomadas? Olha, nós já temos visto ações positivas. A base móvel já está mais presente. Na verdade, nós temos aí um contato muito bom com a polícia. O trabalho que eles fazem é muito bom. E o sargento informou a nós também que grande parte desses roubos é oriundo de uso de drogas. Então, isso tem sido combatido pela Polícia Militar em várias frentes. Mas nós já percebemos um avanço após essa reunião. A polícia já está tomando algumas atitudes que foram pedidas por nós. E os comerciantes já estão sentindo isso. Tanto que tem havido manifestações positivas. O consumidor pode continuar tranquilo para fazer suas compras? Sem dúvida. Quando tem uma base móvel da polícia parada no centro, o consumidor se sente mais seguro. O meliante fica inibido de fazer atos que não deveria fazer. E a gente se sente um pouco mais seguro porque nós temos ali um ponto de referência para poder reclamar e buscar o apoio da polícia. Então, esse posto policial em frente aos bancos também está fazendo muita falta. Foi um ponto que está sendo levantado pelos comerciantes. Porque quando existia um posto da polícia ali e existia alguma coisa no comércio, as pessoas corriam ali para serem atendidas. E agora nós não temos mais esse posto policial. Então, foi uma reunião muito produtiva. Nós tivemos aí um apoio da polícia, orientações. A polícia também informou que as redes de comerciantes protegidos, elas devem ser usadas também preventivamente. Então, quem já participa não é somente informar quando há um roubo, mas sim quando há um suspeito. De forma que nós possamos trabalhar cada vez mais interligados com a polícia para fortalecer e dar mais segurança ao comerciante. Também é um grupo de WhatsApp que os comerciantes podem participar para denunciar algum tipo de suspeito? Exatamente. Quem participa desse grupo pode informar os suspeitos, pode interagir com a polícia. A polícia tem as suas técnicas de abordagem. Para que a gente possa realmente minimizar esses roubos, dar mais segurança para o comércio e para a população. Ok, Anderson. Muito obrigado por suas informações. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Obrigado, Jonas. Atualmente, uma das ações dos comerciantes é a denúncia de possíveis suspeitos através de comunicação instantânea pelo celular. Os comerciantes possuem grupos divididos por empresas do centro da cidade, dos bairros Sion e Santana e também de postos de combustíveis. Obrigado. Obrigado.